O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Impinhar esse rabetão De rabetão De rabetão De rabetão De rabetão Ela já tá louca Vai já quer sentar The next O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Impinhar esse rabetão De rabetão De rabetão De rabetão De rabetão Ela já tá louca Vai já quer sentar The next O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, de rabetão, de rabetão, de rabetão Ela já tá louca, faz aquece a cara The next The next Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, de rabetão, de rabetão, de rabetão, de rabetão Ela já tá louca, faz aquece a cara